Estava no meu braço, não lembrava o passo que está no céu, mas desde a cada vez de se mudar Eu lembro das palavras do que eu falei pra alguém Que está ajudando, que é bom, que é bom, que é bom, que é bom E eu fui no meu braço, e não foi forte, nós teremos confidencianos, sem evitar Vaiá, 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 vaiá Vaiá, 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 vaiá Vaiá, 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 vaiá